. 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 Má, esse é o problema, é, 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 é Tchau, tchau. 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 não me engane e tu dices fai finta de voar-me bem e se não me voa-me, pela madonna, te svento, amazzo, te juro, te meto uma mortelada no testo, te libero-me, e eu me libero-me, eeeh, scherzo, puoi campar como um cazzo de barateiro, é óbvio, está a ver que a dona não me voa-me e não é libera-me para o cazzo de barateiro, ou não é libera ah, que eu gostaria, se não andava-me é amerasa, para mim o problema é a óbvio, sai, é um pouquinho, que morra de solito? ah, que morra de solito? ah, que morra em razão? ah, elas garras, elas garras, elas garras, elas agarras O que é isso que eu faço aqui com você? Mas não... Passa esta... Passa esta... Não, 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 não... Que é um clorhinho... L'applado, não, a bisbeteca... Domanda... Que depois não é mais a bisbeteca... E a bisbeteca que era nervosa, se lì... A bisbeteca... C'era troppi nervi... E pra mangiar se a bisbeteca... Com todos os nervios... Deve spacar a ciccia... E togir os nerviosos... Oh, não... Oh, não... Sai que uma feta nervosa... Que nerviosos... Deve se a cici... Deve se a cici... Mas não tem nada... Ciciceta de nervio... Pra mim é claro... E então a bisbeteca... Não tem certo que o tubo... É a bisbeteca... Deve se a domesticar a bisbeteca... Amor... Que problema é meu... A domesticar... Que bella bisbeteca... Que não seja nervosa... Se a nervosa... O que a se tanto... Toco os nerviosos... E me mangio a cici... E vabê... A final da... Amor... Da hoje... Nostro presidente... Ha preso... Sua sedia... Sua lavora... Ah... É stato insediato... Sì... 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 Molto bella... Cerimonia... Festa e cerimonia... Perché... Lui é diventato presidente ufficiale della Polonia... Cerimonia... Poi é andato... Poi é andato... Poi é andato... Hanno fatto la messa... Anche in chiesa in Pantania... É chiaro... Perché lui é cattolico... Apostolico... Ma... Ma... Tipano... Vai in chiesa... A ringraziare... Il Papa... E' il Cardinale... E' il Vescovo... E' Gesù Cristo... Poverù... Certo... E' il primo a aver ringraziato lui... Scusate... Eh... Mi sembra chiaro... Ma... Sto guardando... Adesso... Ma... Tu guarda... Si... Ma... Che te... Mi fumo una sigaretta... Va bene... Tu fumi una sigaretta... Ascolta... Carmen... Si... Si... Si sta bene... E io... Guardo... Telegiornale... Si... Che fanno vedere... Questa... Questa... Ciremonia... Si... E poi mi racconti... Come hanno fatto... Questo insediamento... Del Presidente Duda... Vabbè... Dai... Poi domani... Ti racconto... Raccontami anche stasera... Amore... Se vuoi... Non è che io ti abbandono... Si... Ti sentiamo... Solo che io poi... Dopo te l'ho... Un programma... Alle nove... Si... Che sei... Due ore... Fino alle 11 e 20... Vabbò... Oh... Un'onetta... Se non dormi... Allora ci sentiamo... Ma dai... Dai che si dorme alle 10 e 20... Ma quando mai... In Italia... Alle 11 e mezza si dorme... Eh... Anche mezzanotte... In Polonia si dorme... Ah... Quello... Ma grazie... Tu sei mezzo italiano... Ma hai diventato... Grazie tante... Amore... Ehi... Che... Ehi... Che... Ehi... Ehi... Che... Ehi...